Ai, Alice e Biel, vem pra cá. Eu vou sentar lá, vocês apresentam aí. Tá, aí depois ele fala que não precisa da nossa ajuda, né? Que a gente só atrapalha. Vai, mas vamos lá. E fala que a gente só atrapalha. Mas tamo aqui, mas tamo aqui, vai. Vem aí, Enzo! Oi, Enzo, tudo bem? Oi! Vamos testar com a tarde plateia! Você tá bem? Tô. Você gosta do Lucas Neto? Eu gosto. É todo uniforme, né? É! E quantos anos você tem? Sete. Sete? Aham. Tá estudando? Tô. Você tá em que série? Segundo ano E. Você acha que é difícil? Não. Tá fácil? É. A gente é inteligente, hein? É. Eu sei ler e escrever. Aê! Qual matéria você mais gosta da escola? Português, matemática, assim? Ah, eu gosto de matemática e português. Eu também. É, eu também gosto dessas. É legal. E hoje você veio cantar, dançar? É. Acertou. Qual música? Eu sou o Lucas! Aê! Onde que você mora? Enzo, como vai? Ele não deixa a gente trabalhar. É? Tudo bem? Aham. Fale, por favor. Gostou dos dois aí? Eu gostei. Mais dele ou mais dela? Os dois. Ah, dos dois. De onde você é, Enzo? Ah, no São Paulo, nasceu bem do Piquel. E na minha casa é... Ah, ah... Ele é da casa dele? É, no portão vermelho. Né? Onde? No portão vermelho. No portão vermelho. O portão da casa dele é vermelho. É porque aqui vai em frente e depois vira... Espera aí. Mostra pro auditório como é que é. O quê? Fala aí, vai em frente e vai. O quê? Vai, faz o auditório como é que vai na sua casa. Eu vou fazer a ilustração. Calma aí. O quê? Faz o caminho. Você não falou pro pessoal como que vai pra sua casa? Fala pra eles verem. Ó. Ó. Onde vai eu? O quê? Não, não sei, não é aqui. Ah, 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 ah. Fala o caminho da sua casa lá que fez o portão vermelho. Ó, vi aqui. Vi uma esquerda. É aqui, pronto. Chega. É rapidinho. Aí é tua casa. Mas onde que é a sua casa? No Morumbi, Paulista? Não, não, não. É no Brasil. Não vira as costas pro auditório. É, você tem que ficar de frente pro pessoal. Primeiro. Segundo, você tem irmão? Não. Você é filho único? Eu não conheço isso. Se a sua mãe só tem você. É. É, mas... Você não conhece isso? Não. Você é filho único? Filho único? Quer dizer que sua mãe só tem você de filho? Eu sou... É. É. Ele é filho... Ele é filho único, gente. É. Fala aí. Boa tarde, tu passeguara. Boa tarde. Passeguara. Tu. Tu. Pa. Pa. Si. Si. Esqueci. Tu passeguara. Tu passeguara. Tu passeguara. Su passeguara. Ah, quase foi. Quase foi. Boa tarde, Uru-pubanga. Boa tarde. Uru-subanga. Ih, cara, nem eu sou. Boa tarde, Uru-subanga. Boa tarde, Uru-subanga. Uru-subanga. Boa tarde. Uru-subanga. Uru-subanga. O que é que ele vai cantar? O que é que você vai cantar? Eu sou o Lucas. Né? Qual que é o nome da música? Eu sou o Lucas. É. O que é que ele vai cantar? Eu sou o Lucas. Eu sou o quê? Eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas. É. Ah, eu sei. Eu sou o Lucas. Esse é o nome da música. Mas o nome dele é Enzo. É. Se é Enzo, o que ele vai cantar, Lucas? Porque é a música que ele gosta. O cantor se chama Luca. Mas o nome dele não é Enzo? Sim. E por que vai cantar o Luca? Bruna, como é que é o nome lá da música que a gente cantou? Não, lá dos cantores, Matheus e quê? Eu e o Biel, a gente cantou a música do Matheus e do Avni Vini. Mas a gente, o nosso nome não é esse. Ele vai cantar a música do Lucas, mas o nome dele é Enzo. Ah, entendi. O nome dele é Lucas. O nome dele é Lucas e ele vai cantar o Enzo, é isso? Não, é vice-versa. É vice-versa. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Ele vai cantar o nome da música Enzo. O Lucas... O que ele quer falar? Meu querido, meu querido. Só o que ele quer falar? Calma. O Lucas. Não, Enzo. Isso. Enzo. O nome dele é Enzo, o nome da música é Lucas. Eu entendi, ele chama-se Luca e vai cantar Enzo. Não, o nome da música é assim, eu sou o Lucas e ele só vai cantar a música, mas o nome dele é Enzo. Isso. Eu sou o Lucas é o nome da música. Ele só vai cantar. Ah, agora entendi. Agora entendi. Você é Alice, como é que você é Lucas? O meu Deus. O que é você? Olha, tem vários cantores nesse mundo. Acho que vocês três estão pensando que eu sou burro, hein? Não, você não é burro. Tem vários cantores nesse mundo, vários. E cada um tem o nome deles. Um exemplo, Gustavo Lima. Não é porque uma pessoa está cantando a música dele que o nome da pessoa é Gustavo. Gustavo é meu amigo. O Aguinaldo, por exemplo, ele canta Raiol. Ai, meu Deus do céu. Você entendeu? E se uma pessoa cantar essa música, o nome da pessoa não vai se chamar Raiol. Quer dizer, o nome dele é Enzo. Isso. E ele vai cantar a música. E ele vai cantar a música, o Lucas. Isso. 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 O nome do cantor é Luca. Acertei? É. Meu nome é Enzo? É, tá. O nome do cantor é Luzica e a música se chama Lucas. J Maestro. Agora. Falta o som de J Maestro. J Maestra. J Maestra. J Maestra. J Maestro, virou mulher, hein? Agora eu estou ficando meio louco. Ele é o Enzo e vai cantar o Lucas. Isso. Tá bom. Cadê o Lucas? Tá na casa dele. Não sei se ele tá. Ele só vai cantar a música. É. Vamos deixar ele cantar? Vamos deixar? Vamos. Já confundiu a cabeça de todo mundo. Não, é. Tá na casa dele. A gente vê. Quem? A gente vai ver ele. Você, mas é o Luca? Não, a gente vai ver ele. Vem aqui. Cadê o Luca? Tá ali. Tá ali, ó. Tá lá na sua cadeira. Tá aqui, ó. O Lucas tá lá na sua cadeira. Entra isso, música. É. Tá ali, ó. Amor Muito bem, eu sou a luta Quero dividir com você Não faz as alturas Que a gente luta pra esquecer O ano, a imaginação A grande vida de para viver O ano, a imaginação A fantasia, a emoção E o meu sonho acontecer O ano, a imaginação A grande vida de para viver O mundo de magia e fantasia O ano, a acontecer O ano, a imaginação O ano, a imaginação O ano, a imaginação O ano, a imaginação Chegou Fui brincar de sonhar Num lugar encantado Vem pedir muito amor Muito bem, eu sou a luta Quero dividir com você Não faz as alturas Que a gente luta pra esquecer O ano, a imaginação A grande vida de para viver O mundo de magia e fantasia O ano, a imaginação O ano, a acontecer É isso! Cantou a música do Lucas, que é da... Deixa eu ouvir. As Aventuras de Lucas Neto. Isso! Aqui, ó! Agora entendi aqui. Você cantou As Aventuras do Lucas Neto. Isso! Você falou que ia cantar o Enzo? Agora entendi. Vou fazer um bichão, espera aí.